Fala, galerinha do meu coração! Tchau! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui na Mansão Débico. Toda a galera da Mansão Débico, Alas Marias, vamos padrar um detalhe. Joãozinho, Titi, Maria, Henrique, Camila. Estamos aqui pra um desafio que eu nunca vi no YouTube. A gente já viu em TikTok, já vimos no Instagram, mas aqui no YouTube eu nunca vi. E viemos inovar. Então é o seguinte, o desafio consiste em... Chama-se Desafio do Assopro. Na verdade não chama-se, eu inventei Desafio do Assopro, talvez não seja esse o título, mas eu chamei de Desafio do Assopro porque sim. Porque basicamente cada um irá sentar nesta cadeira e assoprar uma vez. Não vale tipo... É literalmente... É um assopro. E aí temos... Primeiro, quem somente tiver um pouquinho de fôlego, pimentinha. Segundo, Flaminhote. Isso aqui é muito forte, mais forte que a pimenta, com certeza. Ah, não é. É. É, Vinda. Ah, pode ter certeza que é. Ah, é sim. É que vocês são. Posso falar? Não, eu achei muito forte. Não, não, não. Essa pimenta eu uso. Não se arrisque. É? Certeza. Bom, então vai depender do fôlego da galera. Terceiro, uma quartinha na cara. Assim, ó. Assim, ó. Aí, a partir do quarto, que tem que ter um fôlego bem melhor, temos chocolates, cem reais, que no caso tem um pra cada um, caso, né? Acertemos. Um iPhone 12. Eita, masqueira. E, por último, um Macbook. Ou seja, quem tiver muito fôlego e conseguir assoprar vai se dar muito bem, porque a partir daqui é só coisa boa, é só ladeira acima. A partir daqui é só ladeira abaixo. Então, a dona do canal vai ser a primeira pra ensinar a nós. Não. Tá, a dona do canal tem que ir primeiro. Aí, a ordem vai ser essa sim, ó. Ah, tá, vai. Ai, ai, ai. Então tá. Então, galera, antes de tudo, antes de eu me ferrar, eu me dar muito bem, não esqueçam de deixar seu like, comentem quais vídeos que vocês querem ver aqui na mansão e se inscrevam nesses canais maravilhosos, que agora todo mundo tem canal aqui maravilhosos. Tô com medo. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Tá feio. Ihhh. Ah, é isso? Foi bem. Caraca, mas eu fui bem, porque esses aqui deram uma tremida. Quase ganhei cem reais. Todo seu. Aí, ele é um pequitinho. Mas ele corre pelo menos um pôr. Pelo menos um pôr. Pelo menos um pôr. Você viu? A Bela, ela quase apagou essas duas e aí voltou. É tipo bela de aniversário. Eu acho que é a terceira. Quase foi. Eu posso falar uma coisa. Eu acho que o chantilly tinha que ser aqui, porque a maioria vai vir aqui. Ai. Olha, gente, eu vou comer. E eu não posso falar, eu não vou me dar. Então vai, cinquinho desse, vida. Cinco? Eu vou comer dois. Quanto três. Ai, de bom. Você vai já gostou. Dois. Essa algodinha tá delícia. Dois e meio. Sem água. Sem água. Nossa, na maluja. Já começou a arder, já começou a arder. É maluco. Dois e setenta e cinco. Mano, esse aqui é o que? Dois e setenta e cinco foi. Dois e setenta e cinco. Cinco. Cinco? Cinco. Cinco foi bem. Cinco foi bem. Então tá. Então, galera, agora o segundo. Titi que mais. Titi que mais. É Titi. Titi que mais. É que hoje eu não tava discutindo. Que um chama de Titi, o outro chama de Titi. Não, é só hoje eu te chamo de Titi. Eu também chamo. É como? Porque eu chamo, eu não chamo. É Titi. É Titi. É Titi. Enfim, Titi, Titi, agora Titi, Titi. Entendeu? Vai, um açougue só. Boa! Caraca, voou até o dinheiro aqui, ó. Vai, vai, vai. Não, não, gente, tinha esse dois fones. Quase sem real. Já manchou bem. Manchou. Eu tô com medo, galera, que eu tô com medo. Porque a galera tá tendo fôlego. E eu vou ter que tomar um fone mais. Então agora o terceiro participante. Henrique. Vai no fôlego. Vai no fôlego. Vai, Henrique. Três, dois, um. E agora? E agora? Não, não. Eu acho que tem que ser... Eu acho que é esse. Não, não. Nem vem. Eu acho que é esse mesmo. Eu acho que é esse. Não, não. Tá aceso. Tem que apagar tudo. Eu acho que ele tem que ter uma segunda chance. Porque isso é uma controvérsia. Oh, vem que assim. Eu acho que... Não, o maior... Não, não. Eu acho que tem que ser de novo. Vai, então vai. Aí Henrique vai de novo. Vai tomar torre. Meu planejamento não vai tomar torre hoje. Então, ó. Segunda chance do Henrique. Porque realmente, eu não sei o que a gente fala. Quando acontecer isso, a gente joga de novo, tá? Certo. Beleza, beleza. Então vai. Vai lá. Então... Aí a gente joga de novo. 3, 2, 1. Não foi. Aqui, aqui, ó. Ah. 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 Aí não é nada. Eu não acertei esse, então não é nada. Henrique, vai. Terceira rodada do Henrique. Mas vai, fala três vezes por você. Eu acho que é que eu pergunto alguma coisa pra lá, hein. Henrique, deixa o suco aí jogar. Ai, cara. Eu queria jogar de novo. Nem vai dar. Vai, vai. Ai, ó. o henrique chegou a ser reais ele chegou no bom bom ele chegou nos 100 reais o planejamento nunca é o papai de henrique detalhe que o henrique passou pelo 100 reais é ele passou pelo chocolate e ele levou a torta da carne tá se lavando 1,2,3 gente chocolate chocada que ela chegou a derrubar vela eu vou agora ou se eu cair na torta então agora galera oh eu vou apagar a luz da sala se você ganha o iphone 12 dá pra mim? não e 100 reais? a gente de 20 e 50 nossa oxe eu não contei até 3 valeu 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 marie nisso oh gente pelo menos 100 reais ninguém ganhou tipo todo mundo volta 3,2,1 então 3 é muita pressão oh maria oh maria uma gotinha só você quer um salgadinho com a pimenta ou só pimenta? coloca a pimenta no salgadinho ó no cantinho da coisa não uma gotinha assim mas ela pinha por gota bota no teu dedo já foi uma gota aí no dedo já foi uma gota aí no dedo já foi uma gota aí ó pode ir? e aí? é gostoso é de boa tem que botar correndo pela casa é de boa só pela creme enfim galera caraca ninguém ganhou nem bom agora é tudo meu ah tá não 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 o que eu quero dar pra vocês? eu então agora é tudo meu tudo de pão tudo de pão tudo de pão tudo de pão tá bom mas é mais pimenta então não olha a Torol gente olha a Torol Torol o que está acontecendo? 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 mas enfim meus amores chegamos ao final de mais um vídeo o que que a gente ficou? ficou aqui a comer um chocolate eu vou morrer de pimenta o meu menino nem sempre se dá mal é impressionante né Maria? eu vou aproveitar quase o tia foi idoso e é isso meus amores quem ficou até o final comenta a hashtag sopro que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo fechou? beijo 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 amo muito vocês tchau